Afastou as águas, mas voltou com a Chapecoense, estava impedido, me pareceu o Canteiros Juizão não deu nada, tirou o cruzamento, Lidro, GOOOOOOOL É gol do Verdão, é gol do Verdão, GOOOOOOOL Meu coração, transporta de felicidade Cruzamento, o Verdão não vai cair, torcedor Cruzamento pro dentro da área, a Chapecoense chega em bloco O Verdão chega com o cruzamento certeiro Leandro Pereira cabeceia no meio da Saga do São Paulo E faz nossos corações transportarem de felicidade Leandro, Leandro Pereira, você não sabe, não sabe a alegria que você dá ao torcedor da Chapecoense Chape, firme, forte, tranquilizando o coração desse torcedor apaixonado na área da Conda É o verde que se espante, que jamais vai cair, o Matheus Montemesso Cruzamento do lado direito do ataque da Chapecoense